Tenho que voltar pro Sindri e descobrir como salvar o meu pai. E preciso manter segredos sobre o Bosque de Ferro e a Angry Boda. No que eu fui me meter? O que estava pensando? Eu... eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Por que veio aqui? Sozinho. Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também. Você tinha motivos. Eu também tenho. Por que não pode? Depois. Eu não posso falar. Ok. O que é isso? Tchau. 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 Lembram da gente? Acho que a gente nunca viu essa Valkyria. Como sabe? Ela é corpórea, mas diferente. Parece que o Kretino finalmente conseguiu. A gente não quer lutar. Vou conversar! Acho que ela não tá pra conversa! É só pra derrotar ela? Já derrotamos uma Valkyria antes! Podemos de novo! Ela não tá pra brincadeira! Não! Vai! Você tá bem? Concentre-se no inimigo, não em mim! Sim, senhor! Por que você não diz nada? Ah, bloqueio? Lembra? Veneno, não encoste! Freia! Toda a agonia! Toda violação possível. Não! Atreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga. Atreus. 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 Se feriu. Atreus. Atreus. Atreus! Talvez, por enquanto, vocês sejam mais úteis vivos. Adreus, pra casa? Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade, é um prazer vê-la de novo. Brodnefer, não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Bem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom, então é só a gente. Um portal pra Vanaheim, saindo pra já. Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. A gente vai ou não? Tchau. 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 Tchau.